Música Eu fico chorando por meio de mim A vida tem vez que o meu amor é assim Eu vou primeiro, eu pego por meio de mim Eu quero perder a vida e a paixão Hoje eu curto o meu coração Eu vou primeiro, eu pego por meio de mim Eu quero perder a vida e a paixão Hoje eu curto o meu coração Mais 방송á um ao 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 Hoje eu estudiando por meio de mim Eu vou primeiro, eu pego por meio de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos